Pessoal, no nosso vídeo eu apresento uma particularidade de nossas galinhas, tudo diferente do que já foi discutido aqui anteriormente. Por quê? Porque as nossas aves, além desse meio produtivo, ela oferece para nós criadores uma sensação de tranquilidade, uma sensação de paz no momento em que você está interagindo com os seus animais. Veja só, vários estudos publicados recentemente descobriram que a terapia assistida por animais oferece benefícios marcantes para pacientes idosos com alguma situação de ansiedade, de estresse, de medo, de esquecimento. Então, a maioria desses relatórios concentrou-se em uma breve interação que os pacientes, que as pessoas tiveram com os animais e não no benefício de uma responsabilidade baseada apenas no animal. Ou seja, o animal só não é capaz de mudar ou até mesmo de lhe proporcionar um bem-estar. Por quê? Porque é a necessidade de uma interação pessoa-animal. A maioria das pessoas de origem rural e até suburbana tinha uma galinha no quintal. Então, isso fica marcado na vida dessas pessoas. Pessoal, no momento em que você tem ou já teve contato com uma galinha, o que acontece? No momento em que você está com uma galinha, algo está acontecendo. Sempre há um movimento constante. Então, o maravilhoso de ter uma galinha é que você não entra numa sensação de comodismo. Não é uma rotina. Sempre há algo diferente para você fazer na sua criação, no seu criatório. E isso, para muitas pessoas, é calmante. É como ter um oceano no seu quintal, onde tudo está acontecendo e você está envolvido nestes acontecimentos. Então, esse envolvimento, essa breve interação com os animais, é muito benéfica, é muito marcante na vida de inúmeras pessoas. Então, nesse vídeo, eu apresento um exemplo marcante em que está acontecendo uma casa de repouso na Austrália. O nosso vídeo é um pouco diferente do que já foi apresentado aqui no canal, no momento em que eu não vou falar de produção de ovos, produção de carne, instalações, melhoramento genético, nutrição, ambiência, mas eu vou falar do papel social das nossas aves, das nossas galinhas, com as pessoas que estão convivendo com ela. Então, veja no rosto desses idosos, dessas pessoas que vivem em casa de repouso e veja a melhoria de vida. Segundo essa pesquisa que foi feita nessa casa de repouso, na Austrália, as pessoas, os idosos que tiveram contato, cada um dos idosos tem uma galinha, convive e tem uma galinha de estimação, e observaram que houve uma diminuição, uma redução significativa na sensação de ansiedade, de medo, de estresse dessas pessoas. Então, isso mostra o papel social, o papel fundamental que nossas aves desenvolvem no momento em que você, que tem interesse em criar, ou até mesmo você que tem uma criação de galinha, esse benefício, essas vantagens, que não é só um desgaste físico na sua vida, mas algo que vai te trazer um bem-estar. Você pode observar aí no seu quintal, no seu criatório, o comportamento de suas aves. Então, a galinha, por exemplo, ela tem uma habilidade materna eficiente no momento em que ela defende os seus pintinhos. Outro comportamento que você pode observar é a vocalização materna, uma espécie de ruído que as aves usam para tentar chamar seus filhotes de volta no momento em que eles se dispersam no ambiente de criação. Então, pessoal, tem muitas pessoas que estão iniciando, até mesmo tem uma criação de galinha, e se sente bem no momento em que está em contato com essas aves, se sente menos estressado, menos ansioso. Então, isso faz parte, isso é fundamental para o seu bem-estar. Então, proporcione bem-estar para as suas aves. Se eu sempre bato nessa tecla, proporcione conforto, segurança, bem-estar para as suas aves. Com certeza, toda a cadeia vai se beneficiar com isso. Então, pessoal, esse contato com nossos animais é muito apaixonante. Deixe os seus comentários logo abaixo. O que você acha sobre esse assunto? E deixe o seu joinha se você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista, e sejam muito bem-vindos ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.